É, amigo, nessa sexta-feira as temperaturas, ó, caíram, despencaram. Aliás, ontem à tarde, ontem à tarde, a partir do horário do almoço ali, mais ou menos, né, quem saiu de casa só de camiseta, só de blusinha, só de regata, bateu o queixo. Que ontem as temperaturas, a cada hora, ia caindo 2, 3 graus ali. A parada foi bruta ontem, de repente ontem você não estava aqui em Três Lagoas, não sabe o que eu estou falando, mas as temperaturas caíram demais, despencaram aqui em Três Lagoas. Ontem nós tivemos mínima de 10 graus, né, com sensação térmica de 7 durante a madrugada. Você já pensou, gente, 7 graus em Três Lagoas, né, quase, quase que a gente tem casos aqui de congelamento, né, que aqui 7 graus é pinguim andando de jaqueta em Três Lagoas. A Mari, então, 28 graus, ela já está botando roupa de frio, né, você já pensou? E para congelar ainda mais, ontem à tarde, caiu aquela chuvinha, aquela chuvinha, e aí o que acontece? O frio aumentou, né, aí o que acontece? A sensação térmica, ela é de cair cada vez mais a temperatura, né, nós tivemos ali 10 com sensação térmica de 7, mas amanhã, sabadão, o dia amanhece mais gelado ainda. Amanhã, presta atenção, como é que vai estar o tempo amanhã? Em Três Lagoas, nós teremos a mínima de 8, mínima de 8 graus, máxima de 24 graus. Brasilândia, 8 de mínima com 23 de máxima, Água Clara, mínima de 7, máxima de 23 graus. Em Aparecida do Taboado, mais conhecida como Paris the Table, teremos 10 de mínima com 23 de máxima. Em Paranaíba, 9 de mínima com 24 de máxima e em Inocência, 8 de mínima com 24 de máxima. Resumindo, na nossa região na Costa Leste aqui, a mínima entre 7 e 8 graus, máxima entre 23 e 24 graus. No domingo, as temperaturas voltam ao normal, ufa, né? Mínima de 17, máxima de 28 graus.